Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim, trazendo um vídeo aqui gravando o carro do meu pai aqui A gente está instalando aqui esse farol de milho aqui É universal da Shopee É, acho que foi 30 reais, né? Acho que foi 30 reais lá na Shopee Já tem um tempo que comprou aí, a gente está instalando ele agora É, a gente resolveu colocar aqui mais ou menos nessa altura aqui do para-choque, ó Eu já coloquei ele aqui, ele é muito simples Ele é muito simples, ó, vou mostrar para vocês Ó, ele tem essa regulagem de altura Ele vai um parafuso aqui, ó Eu furei aqui, né? Aí eu coloquei a outra porca desse lado aqui Acho que não vai dar para vocês verem Mas coloquei uma porca ali mesmo, não coloquei arruela nem nada Aí essa própria chapinha aqui, ele segura o parafuso desse lado Aí você só aperta, você gira ali com a mão mesmo E aperta, aí a porca lá, ele vem, né? Aí dá um aperto, né? E aqui não tem segredo também Você põe um parafuso de fora a fora aqui E coloca a porca nele aqui É, já vem, né? Com essas porcas, tudo, parafuso Agora eu vou fazer a parte elétrica Eu falei para ele aqui Não sei se aqui vai pegar muito bem, ó Ó, tá vendo? Se vai pegar mais ou menos nessa área Qualquer coisa, depois a gente muda Põe ele mais para cima Põe aqui, né? Tem que fazer o teste, né? Se ele vai iluminar bem à noite, né? Então é esse modelo aqui, ó IP-6... não Ele é a prova d'água, ele tem IP-67 É... Deixa eu ver... Ele tem... Diz que tem 6... 6.000K... 6... 6.000... É... 6... 6K e meio, né? De luminosidade, né? Aqui, ó 6.500K de luminosidade Ele é... Ele é... Ele é 12V Aqui tá falando que é 9... Tá tudo bagunçado aqui Ele é 12V Aqui, ó Fala melhor IP-67 6.000K e meio De temperatura de cor Tensão, né? Ele funciona de 9 a 85V, pessoal Então ele funciona com 12V Com 24V, né? Com 36V Então eu vou fazer a parte elétrica aqui agora Com um fio aqui Precisa ser fio muito grosso, né? Que não esquenta, né? Fazer a parte elétrica Depois eu... A parte elétrica não tem segredo, né? Vou juntar esse aqui com esse aqui Aí eu vou juntar lá na... Vou jogar na bateria E vou colocar um... Essa chavinha aqui, ó Clic-clic Esse aqui eu tirei do no-break Aí... Depois eu mostro pra vocês ligado E depois eu vou pedir pra ele fazer um vídeo à noite Aí, pessoal Já liguei uma ali, né? Aqui, ó Passei aqui Agora eu vou ligar a outra nesse fio, né? Prestando bastante atenção, né? Tem positivo e negativo Vou ligar aqui Aí depois essa parte aqui vai pra... Vai pra bateria Vou mostrar pra vocês ali, né? Agora eu vou fazer a ligação aqui, ó Daquele fio aqui, ó Conjugando aqui Prestando atenção no positivo e no negativo, né? O negativo meu aqui é onde tem essa lista branca E o... E o... Então, pessoal Estaladinho aí Muito simples Muito fácil Rápido Vou mostrar aqui pra vocês É... O botãozinho eu deixei aqui, ó Aqui, ó Tinha um negocinho ali da trava carneiro Mas ele não tem mais Eu deixei o botãozinho aqui Aí... Esse fiozinho Vem aqui, né? Vai depender de carro pra carro, né? Eu passei ele aqui por... Por aquele buraco ali, ó Que ele já... Já tem um fio do rádio que vem aqui Aí... Vem... Os dois fios que vem daquele botãozinho Você vai interromper ele Um vai ligar no negativo, né? É melhor ligar no... Interromper o negativo Porque a lata inteira da... Do carro já é negativo, né? Você interrompe aqui E o outro vai no outro fiozinho aqui No outro fiozinho que vem de lá da... Da... Do farol, né? E o outro vai no positivo Entendeu? Então ele tá passando aqui, ó Tomar cuidado Colocar em forcar gato Coloquei em forcar gato Colei aqui pra não... Que a... A correia do alternador passa aqui, né? Não tem perigoso enroscar Então passei em forcar gato Nele em tudo aqui Aí ele vem aqui Os dois fios, né? Aqui eu liguei no... No outro lado que eu falei pra vocês Vem aqui, vem aqui Aí um vai no positivo E o negativo Que é o do botão Que interrompe lá, né? Vai lá pra frente Vou pedir pra você ligar lá Liga lá Aí a noite depois eu vou gravar um vídeo, né? Ligou? Ligou, né? Que tá no vídeo Parece que tá mais caro Do que na... Normal Olha lá Aqui tá ligado, né? Tá ligado Então é isso Depois eu vou pedir Pra você gravar um vídeo à noite E manda pra mim Pra nós ver Depois eu coloco um vídeo O restante do vídeo à noite Pra vocês, pessoal Ó Parece que Vai iluminar bem à noite, né? Que tá de dia, né? Mas à noite vai Vai focar bem, ó Parece que o foco dele Tá vindo mais ou menos aqui, né? Eu que tô ficando louco Mas parece que tá vindo aqui Vai pegar um foco bom Qualquer coisa A gente muda ele pra cima Pra ele pegar um... Se não pegar um foco legal Então é isso aí, pessoal Deixa o like aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau